A CIDADE NO BRASIL Eu sou a CIDADE NO BRASIL Sou MC de rap e produtor musical também Rapaziada fala, pô, você vai dançar? Dança não dá dinheiro, dança é coisa de menina Eu acredito que a gente tem potencial Pra quebrar todos esses preconceitos, né? Boa noite, vocês são os... Eu sou o Rubio Eu sou o Rincon E o que vocês prepararam pra gente hoje? É uma coreografia que mistura um pouco de hip hop com balé Com referências de filmes A gente tá criando, ensaiando e preparando há 3 anos Há 3 anos? Uma coreografia? 3 anos Vocês têm alguém que vocês se inspiram? Alguém que vocês gostam? Alguém que motivou vocês? O Michael Jackson pra mim é grande inspiração Eu acho que ele tem muito a ver comigo Eu ousaria dizer que a gente tem uma grande semelhança Principalmente falando da expressão corporal, né? Que é a Beyoncé Qual o signo de vocês? Eu sou ariano Eu sou virginiano Assim como Beyoncé e Michael Jackson É muita semelhança É, é incrível Então, senhores, se joguem e boa sorte Boa sorte A dor ligou pro riso pra ver quem valia um pouco mais E a dor zombou do riso por nunca fazer ninguém chorar E o riso gargalhou da dor que se esqueceu Dá pra chorar de rir Quem diz que o homem não chora? Com certeza não colabora As lágrimas tão como temer Necessário colocar pra fora Nem todo pulso tem um relógio Mas todo curso tem sua hora A dor me pede em casamento E a gargalhada só me namora É um tormento Hora bolas Tudo bem, uma hora rola E aí sumido Falei pro riso Um inflerte Uma hora cola Corto males como lâminas Mas são os males Quem me amola A vida é pra examinar E a natureza é uma escola Hey! Nesses caminhos que eu andei Vi tantas coisas ao meu redor Cheguei primeiro mas eu chorei Quem ri por último ri melhor Sorrisos lindos como marfim Cada piano tem o seu som Não cita a culpa quando sorri Deixe que o sorriso dê o tom A dor ligou pro riso pra Ver quem valia um pouco mais E a dor zombou do riso Pum Nunca fazer ninguém chorar E o riso gargalhou Da dor que se esqueceu Dá pra chorar de rir Quá, quara, quá, quá, quá Eu tô na dúvida Eu vou deixar passar meu voto pra Márton aqui Eu gostaria de vê-los de novo Eu acho que vocês estão aptos Eu acho que o Brasil merece Essa dança de vocês Essa coreografia Será que vocês estão preparados? Olha só Como meu voto vai ser o de Minerva Eu acho que vocês estão preparados Meninos Bem-vindos Blast 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 D